E aí, meu povo! Vamos à segunda parte desse vídeo? Nós já explicamos no vídeo anterior como que funciona o sistema público de saúde aqui na Espanha. Expliquei pra vocês quem tem direito, expliquei pra vocês como se faz a tarjeta sanitária e prometi voltar explicando pra vocês como foi, contando pra vocês como foi a nossa primeira experiência e também o passo a passo de marcar uma cita, né? Então, vamos lá! Bom, meu povo, hoje foi a nossa primeira cita e nosso primeiro atendimento com o pediatra oficial dos meninos porque eu já te adianto que quando você tiver a sua tarjetinha sanitária, você vai ter um médico de cabeceira que se chama, que é um médico específico, que todas as vezes que você precisar é esse médico que sabe tudo sobre você. Como eu já expliquei no outro vídeo, claro que no sistema tem todo o seu histórico de medicamentos, de consultas e tal mas é legal ter um médico que te acompanha, que conhece seu rostinho, conhece sua história porque daí o atendimento também fica muito mais humanizado, personalizado, enfim. E hoje eu vou contar pra vocês, primeiro, como foi a nossa experiência e depois eu explico pra vocês como que você marca uma cita e quando você chega no hospital, como que funciona o atendimento. Então, dependendo do que você quiser saber nesse vídeo, olha a minutagem aqui embaixo que isso vai te ajudar a ir direto ao ponto que você está pesquisando. Então, gente, hoje nossa consulta estava marcada às 8h50. Eu levei o Leonardo antes do colégio, então quando eu cheguei lá eu já fui me informando se eu precisava pegar alguma senha, precisava fazer alguma coisa no atendimento, na portaria e eles falaram que não, que eu poderia seguir direto pra sala do pediatra. E lá ficam banquinhos em frente a cada sala, pelo menos aqui onde eu moro, eu moro em Arona, em Tenerife. Cada sala tem um número e o nome do médico que está atendendo naquela sala e banquinhos em frente à sala. Então você entra e passa diretamente pra essa parte de atendimento e fica sentado aguardando em frente à porta do médico. Então, com o horário marcado, tudo certinho, ele vai te chamar e você vai ser atendido. Já adianto que de primeira eu levei um susto, porque eu fiquei aguardando e o médico não chamava e eu tinha um pouquinho de pressa, porque depois do atendimento o Léo ia pra escola. Então eu bati na porta e falei, olá, tal, não sei o que, né? Sua mãe do Leonardo? Ah, do Leonardo? Ah, entra! Primeiro de tudo, ele afastou muito as cadeiras, creio que por conta do Covid, né? Pra fazer o atendimento bem distante, aí eu já fiquei um pouco assustada. Segundo, eu tava com o celular na mão, digitando o que eu precisava falar pra ele, porque eu coloco tudo no tradutor, leio, pra quando eu falar, eu ter certeza de que eu não tô falando uma abobrinha. Então, como eu ainda tô praticando espanhol, o tradutor acaba me ajudando muito e me trazendo uma segurança maior. Então eu tô sempre com o celular na mão, porque também se a pessoa falar algo que eu não sei, uma palavra, eu coloco aqui pra entender. Enfim, eu tô no celular, digitei e fiquei assim, esperando, tipo, ele falar comigo pra eu dizer o que eu precisava. E aí, na hora, ele olhou pra mim e falou assim, aqui não é permitido o celular, você tem que guardar o celular. Aí eu falei, ah, desculpa, é porque eu domino muito o espanhol e eu uso o celular pra facilitar a comunicação. E aí ele falou pra mim, não vai ser necessário, a gente vai se entender bem. E aí eu fiquei toda sem graça, guardei o celular e fiquei quietinha esperando. Normalmente aqui, quando eu vou nos lugares, eu faço como a gente faz no Brasil. A gente espera a pessoa, tipo, terminar o que tá fazendo e aí a pessoa falou assim, posso te ajudar, né? E aí você inicia. Aqui, normalmente, as pessoas ficam paradas te olhando e você fica parada olhando pras pessoas. E as pessoas, tipo, e aí? Elas esperam que você chegue já abordando e dizendo o que você quer. E hoje, como eu estou me acostumando com esse jeito, eu cheguei e falei, né, então, doutor, ele, só um minutinho. Eu falei, vixe, meu Deus, terceira do dia. Aí eu fiquei calada, esperando. E aí eu já fiquei com medo, né, porque eu falei, mais uma vez, eu falei, só que me falta ter encontrado um médico ranzinza, que eu tenho pavor de pediatra ranzinza, pelo contrário, era realmente uma pessoa mais seca, como eu costumo dizer pra vocês. Eles não têm o nosso jeito, enfim. E aí ele me explicou, eu falei, ó, você veio aqui por uma razão, mas eu serei o médico do Leonardo agora, então eu já queria aproveitar e fazer toda uma anamnese, fazer um perfil dele aqui com a gente, porque a gente vai seguir cuidando dele. Aí eu já falei, nossa, sim e tal. E aí saiu me perguntando. Sabe a questão, primeiro ele me perguntou se eu achava que meu filho era uma criança saudável. E aí eu expliquei que ele tinha hidrocefalia, que ele tinha válvula. Fui explicando toda a trajetória de Leonardo, ele foi me perguntando. Tinha super paciência de prestar atenção no que eu estava falando, entendia, perguntava algo que ele não entendia. Quando ele falava algo que eu não entendia, eu falava, desculpa, eu não entendia. Ele repetia. Foi bem minucioso, assim, sabe, sobre o caso do Léo, sobre a hidrocefalia e tal. Já aproveitou e já fez uma solicitação de encaminhamento pro neuro no sistema. Ele já encaminhou, fez um pedido. Já me avisou que tal dia ele tinha marcado uma cita telefônica, um horário pelo telefone, pra ele me dar um retorno falando sobre a consulta de Léo com o neuro. Tudo isso não foi secretário, não foi ninguém. A gente estava na sala do médico e ele mesmo fez tudo isso. E aí fomos pra parte do exame clínico, né, que ele foi olhar que o Leonardo tá com uma alergia na pele. Ele foi super atencioso com o Leonardo, sabe, super receptivo, deixou o Leonardo super à vontade. Eu digo sempre que pediatra tem que gostar de criança, se não, né, não sei o que que tá fazendo ali. E eu achei ele, da maneira dele, assim, mais secão, né, mas eu achei ele super querido. Super legal a maneira dele de tratar, enfim. E aí ele já puxou os remédios que o Leonardo já tinha tomado antes aqui. Viu que o Leonardo já tinha passado esse mês no médico por conta dessas crises respiratórias. me passou todo um diagnóstico e aí ele falou, olha, ele vai fazer esse tratamento sete dias e em sete dias você volta pra gente fazer um retorno e ver se ele tá bem. Porque eu quero que ele esteja bem. Então você usa toda a medicação e volta aqui pra que eu diga, não, agora ele tá bem. Ou então, agora nós vamos mudar a medicação. E, então, eu achei, assim, super atencioso, sabe? Normalmente, eu, até em hospitais particulares, as experiências que eu tenho é que, às vezes, as pessoas mal olham pro seu cara, ah, é uma virose, tchau. Ah, tá, ah, é? Ah, não, dá esse xarope aqui. Não, não, não tem nada, é frescura e por aí vai. Então, assim, eu, quando tava grávida de Leonardo, que, nas últimas semanas de gestação, que tava super mal, liguei pra minha obstetra, que eu pagava caríssimo, e ela, eu falei, tô passando muito mal e eu preciso de uma consulta. Você tem algum em caixa? Ela falou, ai, desculpa, tô viajando. Você pode ir direto pra emergência, não sei o que, tipo, pro hospital geral da cidade. Em nenhum momento ela falou assim, sério, Marcela, mas você tá sentindo o quê? Eu vou te encaminhar pra tal colega. Você, não, falou pra mim, você tá se passando mal? Vai lá no pronto-socorro, que daí eles te dão suporte. Quando ela voltou, eu falei, olha, eu tô sentindo muita falta de ar, eu tô me sentindo muito mal. Ela falou, menina, deixa de frescura, você agora é mãe, você tem que ser forte. Resultado, eu continuei passando mal, fui pro hospital e descobri que estava com o líquido amniótico aumentado, com risco de parto prematuro e eu vi que eu estava com frescura. Então, pra quem vem de situações assim, o atendimento faz total diferença. Essa questão de ter tudo já num sistema também faz total diferença. E depois disso, e depois disso que ele falou que precisava que voltasse em sete dias, ele me perguntou, você marca a cita em casa ou você quer que eu marque pra você? E eu falei, ai, por favor, ele mesmo, o médico, já marcou o dia do meu retorno, a próxima consulta, e já me deu o horário tudo anotado no papel, como tomar o remédio, o dia, a hora, o dia e horário do meu retorno com o Leonardo, tudo, gente, nos detalhes, ele foi atencioso em tudo. Já saí de lá com o meu retorno marcado, eu fui encaminhada e fiquei literalmente encantada. Resultado, ele me deu uma pomadinha pra comprar pro Léo, e aí na receita que ele me dá era R$2,40, eu acho, R$2,40. Eu sei que quando eu cheguei na farmácia, por conta de estar com a receita e ter a tarjetinha sanitária, essa pomada saiu por R$0,98, eu acho, cêntimos, né? R$0,98, saiu mais barato do que estava na receita do médico. Então, isso também eu já achei, tipo, fundamental, porque remédio aqui é caro, viu, gente? Quando você compara com as outras coisas, remédio aqui não é baratinho, não. E depois de compartilhar com vocês a nossa experiência, que ficou até um pouquinho longa, né? Eu queria compartilhar com vocês como que você faz pra marcar uma cita, como que você faz pra marcar uma consulta. Você tem duas opções, você pode ligar pra esse número que eu vou deixar aqui embaixo, ou então, se como eu, você ainda tá aprendendo espanhol, tá com vergonha, tá, assim, bem seguro, você tem uma opção super fácil, que tem um aplicativo que chama Me Cita Prévia, eu acho que é assim que chama, eu vou deixar aqui embaixo o linkzinho pra vocês pesquisarem, ou então, você pode pesquisar na internet, Cita Prévia. E isso vale pra tudo, vale pra saque, vale pra centro de saúde, tudo que você precisar fazer com hora marcada, você pode pesquisar na internet, aí você coloca o lugar onde você tá, por exemplo, aqui nós estamos em Arona, então eu coloco Cita Prévia, saque Arona. E aí ele já vai dar lá os outros lugares, que aqui, se eu não me engano, tem três saques, tem Los Cristianos, Gadjetas e Arona, que é o lá em cima. Então ele já dá qual dessas opções que você quer, o dia, o horário. Gente, muito, muito prático, fácil, otimiza a vida, então se você tá com vergonha de ligar e falar, ah, eu não sei como vou falar, isso com certeza vai te ajudar demais. Eu vou deixar todas as informações de telefone, de aplicativo e de site aqui embaixo. Lembrando que pode mudar, né, por exemplo, eu tô aqui em Arona, mas se você colocar o nome da sua região, você vai achar super fácil também, não tem segredo nenhum, o Google tá aí pra nos ajudar, tá bom? E se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir dois favores. O primeiro é que você nos ajude divulgando, a super tá querendo chegar a 100 mil e tá difícil, viu, gente? Então me ajuda aí pra gente chegar a 100 mil inscritos. Então esse é o primeiro favor pra você compartilhar esse vídeo e você não esquecer de curtir e se inscrever, porque esse aqui ajuda muito na divulgação e funciona a gente. E quanto mais a gente crescer, mais a gente vai conseguir investir tempo, o recurso e ajudar vocês aí cada dia mais, se Deus permitir, em nome de Jesus, tá bom? Eu me espero lá no Instagram. Um beijo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau!